Aqui vai uma ideia para a ministra dos assuntos dos povos originários. No nosso governo no Paraná, nós atendemos as aldeias, de uma forma que eu já expliquei. Nós construímos casas com o padrão cultural de cada aldeamento. Nós levamos agrônomos e veterinários e tratores para aprenderem novas técnicas de agricultura e de agricultura de pequenos animais. Nós fizemos o que podíamos nesse processo. E o resultado está aí. Até hoje nós somos extraordinariamente bem-vindos nos aldeamentos. E eu aqui pessoalmente tenho certeza que os meus ancestrais são os povos originários também, parte dos meus ancestrais. Mas o que nós fizemos, que eu acho que foi fundamental, foi cursos de magistério nas línguas originais e português para os nossos povos originais poderem dar aulas. Eu acho que o ministério apropriado que o Lula fundou agora, criou, devia criar em todas as nossas universidades, cursos de pedagogia para índios, de uma forma bilingüe. Isso se chama respeito e integração. Não basta apenas o sistema sanitário de água e esgoto, que nós fizermos as casas, os tratores, os médicos, os veterinários. Esta integração bilingüe e essa possibilidade de alçarem a condição pedagógica em escolas especiais é maravilhosa. Fica aqui a minha sugestão para o novo ministério criado pelo Lula. Um abraço, minha gente. Fica aqui.